Música Pra mim é uma alegria demais estar com todo mundo reunido aqui, meus amigos de verdade, meus parceiros. Agradeço a todos vocês por ter vindo. Música Parabéns, virando para a nossa. Só não poderei estar presente aqui, de fato que o meu segundo vizinho está chegando. Música Música Galera, eu estava aqui hoje laçando, todos os meus amigos aqui presentes. Estou muito feliz mesmo da presença de todos eles. Não engatilhei nenhum. É, quase teve rodeio também. Tchau, tchau. Não consegui entrar na final, não deu certo. Mas o importante é a alegria da presença de todos os meus amigos aqui. E da festa gostosa que estávamos. Um abraço para todo mundo. Tchau, obrigada. Perdoa no vermelho. Música Música Quando eu primeiro vi você, eu vi a amor. E a primeira vez que você me tocou, eu me senti amor. E depois de todo esse tempo, você ainda é o que eu amo. E depois de todo esse tempo, eu me senti amor. Música 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 Música